Ela tá muito bonita. Um dia, quando eu nascer montada, eu vou te montar e você vai ser montada com a gente. Talvez não. Você não gostou não de estar montada? Gostei. Você é alguém que sabe maquiar. Você não sabe maquiar. E gente, direta pra mim? E gente, direta pra mim? E aí? Tudo bom contigo? Tudo bom contigo, meu bem? Tudo. Então é isso, tudo bem? Graças a Deus. Gente, como vocês pediram muito, tá? Eu trouxe ele aqui no vídeo de ontem. Eu maqueei ele. Vocês viram o resultado dessa aqui, ó. Indiana. Arábia Saudita. É difícil? Só tem um esforço diferente. Mas difícil não é. E eu tô aqui também maquiada pra acompanhar a minha namorada, né? Casal lésbico. A Damares odeia a gente, tá? Porque, como ela diz mesmo... Por que ela termina sozinha no carcelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Aí, agora, a princesa do Frozer vai voltar pra acordar, bela adormecida, com beijo gay. Eu sou a Frozer, ela é branca de neve, hein? Hoje, o que a gente vai fazer? A gente tava planejando fazer receita, né? Essa semana já teve receita. Então, não ia valer muito a pena. Então, o que eu falei? Ela vai fazer um bingo daí, cima dos outros, assim, sabe? Vamos lá, meu bem? Bora. Vamos embora. Ah, antes, se inscreva no canal, deixa o seu like, o que mais? Se inscreva no canal, apoia-se, ativa o sininho. Isso. Compartilha, né? Claro. Não toca mais ela. ali? Aí eu sou, Maranã. Aí... E aí, menino, que? Mostra tu, que você não mostra. Tá legal, né? Mostra você, e aí? Então vai se fuder, então, tá? Tchau. E aí? Oi? E aí? Tudo bom? Oi? Oi? Oi, Lorena. Oi, how are you? Bye. Uruguai? Uruguai? Não, goodbye é adeus. A gente já acabou de chegar, é hi. Ok, bye. Não, ok, hi. Então tchau, então tchau. Bye, bye. Então vai, vai embora. Tchau. Oh my gosh. Oi, vai embora. Tchau, tchau. Uhum. Arigatou. Amor não, amor. O que foi? Serrapista. Sério? É? Xerinofobia. Acho que é não. Lógico que não, hein. Não, acho que é amor teve um... Ele era japonês. Hum, cigarrinho. Oi. Olá. Como você está? Boa. Ah, boa. 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 Obrigada. Boa. Eu falo em português. Então fala! Não? Então tchau! Beijo! Vá pra porra! Gente! Não, não vou não! Pequeno! Para, amor! Para, amor! Não, coitado! Esse aqui parece bonito! Nossa! Cadê a cara? Nossa! Tem cara! Eita, cara! Mais um pau! Show me! Show me! Show me! Let me see! Uh! Fino, né? O que você acha, amor? É bonito, é feio! Puxo! Fino! Assim, a cor é bonita, mas... Pepeca? Não! I don't have xereca, não! Cu! Será que ele quer? Hum! Gostou? You like it? Don't like it? You don't like it? You like it, yes! Que que é isso aqui? Não, é que ela deu no cu dela, não, tá? Uma hora dessa! Cê, 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 cê! Cê, 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 cê! Não, tchau! É propaganda! Vamo ver que ela deu no cu dela! Cê, 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 cê! Thank you! Thank you! Thank you! Where are you from? O que você tá? O que você tá? TPM? 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 Yes! I like it! TPM! Brasil! Brasileiro! Brasil! Brasil! Isso! Eeeeee! Nice! Nice! Yeah! You speak English? I... I like... I don't like it! I'm not, tá? Tá! Já vou esclarecendo aqui pra você! Só um minutinho! Só um minutinho! Ele falou que ele fala um pouco de inglês! One minute! One minute! Relaxa aí que eu vou digitar aqui! Que que eu falo, amor? Que horas são? TEMPATRIBE TEMPATRIBE 2 1 2 2 3 3 8 9 7 Amor, mas cadê a ponta de drogação desse cara, amor? Não tem como. Aí eu vou falar pro menino lá, vai ser como uma afirmação. Não tem como afirmar, amor. Não, a gente vai entender. Não vai. Você é独身? Sim. Sim. Olha lá, que arrasou. Vou dar em cima dele mesmo. Vou dar em cima dele. Gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se você gostou, se inscreva no canal. Se você não gostou, compartilha o vídeo, tá? E aí, cara? Se você odiou, vai lá no meu apoio. Se inscreva no meu apoio pra me ajudar. O que mais, amor? Se inscreva no canal, compartilha. Ative o sininho. E é isso aí, tá? E acompanha os próximos vídeos. E nos siga nas nossas redes sociais. É, fica passando aí. Beijo. Beijão. Vim dar o apoia-se. Queria dar um bom dia para... Tchau, tchau. E pra você também que quer me ajudar com aluguel, gastos, materiais pro canal, equipamentos de gravação, estúdio. O link do apoia-se vai estar aí embaixo. E você vai ter seu nome aqui todo o vídeo. Olha que bacana. Lembrando que pra vocês apoiadores, o link dos seus respectivos grupos está no post, minha foto. No mural mesmo do apoia-se, ok? O link tá lá, é só clicar e entrar no seu grupo. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva e lembre-se, todos vocês são o coração do canal. Tchau. 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 Tchau.